Queimada na Amazônia, economia, mudança de hábito de consumo, um tema que está sendo abordado de forma tão intensa, o que me deixa muito feliz. Gente, o Natureza Pede Socorro? Pede. E pede há muito tempo. E é hora de falar sobre isso dentro da sua empresa. E hoje serão cinco dicas de como, além de economizar dinheiro, né, salvando a sua matéria-prima, mas contribuir para o meio ambiente. Olá, sou a Daniela Benício, estilista de alta costura, muito experiente no segmento de noivas, vestidos de festa, debutantes. E por ter experiência na produção, hoje eu quero falar para vocês um pouco dos meus hábitos de consumo e dos meus hábitos de produção que me tornam mais sustentável do que muitos ateliês por aí. E eu gosto de compartilhar esse tipo de conteúdo. Acho que faz bem para você que quer ter um ateliê de sucesso, compreender que muitas vezes uma pequena atitude, além de economizar um bom dinheiro, faz com que a natureza agradeça por esse gesto. Antes de tudo, eu já vou avisando. Eu, Daniela Benício, não utilizo pele natural. É óbvio que essa peça maravilhosa que já está comigo há mais de 10 anos, é uma peça sintética. E eu adoro, porque me esquenta aqui em São Paulo e está gelado. Então, meninas, cada um pensa como quiser, mas animal não entra no meu guarda-roupa. Eu cuido muito da matéria-prima do ateliê. O que significa isso? Tudo está à minha vista. Eu trabalho com embalagens transparentes, com embalagens reutilizáveis. Toda a minha pedraria, ela fica dentro de garrafinhas pets. Eu nem tomo refrigerante, mas eu reaproveito de outras pessoas para guardar a matéria-prima. Ju, coloque aí para mim as fotos das minhas embalagens de pedraria. Como fica lindo dentro de uma cristaleira reaproveitada da minha bisavó. Esse reaproveitamento é tão básico, é tão simples. Mas imagina, eu que trabalho com tantas cores e pedrarias, se eu tivesse que comprar tudo de novo, vidrinhos novos para armazenar pedraria, jogaria mais plástico na natureza. Enfim, um hábito tão simples, tão banal, que me deixa, assim, orgulhosa de ter protegido um pouco, pelo menos um pouquinho, a natureza. Não concordam? Água mineral. Em Belo Horizonte, que eu tenho uma grande estrutura, eu tenho um purificador excelente, que é de 3 em 3 meses, revisto pelo fabricante, para que eu possa oferecer uma água de qualidade para a minha equipe, para as minhas clientes e para mim mesmo. Afinal, todos nós merecemos. Aqui em São Paulo, por ser um ambiente menor, eu estava servindo água mineral, as garrafinhas de água mineral. Estava me incomodando muito, gente. Confesso. Cada vez que eu comprava aquelas águas minerais, eu pensava na quantidade de lixo que eu estava produzindo. Não é brincadeira. Eu atendo muita gente, eu recebo muita gente aqui dentro. E como é um espaço pequeno, como eu já disse aqui anteriormente, eu não tenho aonde colocar esse mesmo purificador que eu uso em Belo Horizonte. Mas, no meu apartamento de São Paulo, eu tenho. O que eu faço? Eu gasto um pouco mais do meu tempo, gasto um pouco mais da minha força, porque eu trago na mão, e trago a água do meu apartamento. Por que não? Gente, imagina 15, 20 garrafas pets sendo jogadas no lixo diariamente. E por que não oferecer uma água de qualidade, óbvio, para as minhas clientes, para a minha equipe, para quem trabalha aqui comigo, trazendo a minha água de casa? Eu fico feliz de fazer isso. Isso me traz, assim, uma energia diferente. Parece que é como se eu estivesse compartilhando com as outras pessoas um pouquinho do meu dia a dia, sabe? Deixando uma natureza mais limpa. Eu tenho isso comigo, carrego isso, assim, muito intimamente. Na minha casa, o aproveitamento de mantimentos. Quando eu tenho um mantimento que está vencendo, eu jogo no Google, jogo no Pinterest o nome do alimento, e peço uma receita sem glúten, porque eu sou intolerante. E sempre tem alguma coisa gostosa, e eu posso aproveitar aquele alimento. Gente, isso é fato, já faz parte da minha rotina. Isso é educação, inclusive. Eu acho que a gente pode melhorar a cada dia e passar isso para os nossos filhos, porque disso vai depender toda a nossa sobrevivência aqui nesse planeta, não é? E a terceira dica de hoje é reaproveitamento de tecido. Gente, vocês sabem quantos anos um tecido demora para ser degradado? Vou colocar aqui, ó, só uma pesquisa rápida que a gente fez do Google. Para vocês entenderem que não é brincadeira. Não pode, a gente não pode simplesmente pegar as coisas e descartar. Tem que pensar para onde esse descarte vai. Então, no meu ateliê, o que eu faço? Eu separo os tecidos por tamanho. Quando são tecidos maiores, eles vão para os rolos de tecido. Vou mostrar tudo aqui, ó, as fotos para vocês verem. Os menores, eles podem virar pano de limpeza, ou eles podem ser doados para instituições. A mesma coisa eu faço com restinho de pedraria e com pedaços muito pequenos de renda. Eu tenho senhoras que recebem esse material e fazem enxoval para criança. É lindo o trabalho delas. É uma ONG em Belo Horizonte mesmo que recebe essa matéria-prima doada, que é muito mais difícil do que simplesmente jogar no lixo. Né, gente? Eu concordo. Muitas vezes é tão mais fácil você abrir ali, joga no lixo que outra pessoa resolve o seu problema. Não é assim. A gente tem que ter essa consciência, é muito sério esse problema. Imagina os seus filhos, os seus netos, como que eles vão receber esse mundo? Essa natureza tão exuberante, tão maravilhosa que a gente ainda tem. Então, olha, terceira dica. Não jogue tecido no lixo. Não jogue final de pedraria no lixo. Junte isso, contacte uma ONG. Eles buscam, eles, se não puderem, se você não puder levar, certamente vão ter pessoas que podem buscar e fazer esse trabalho para você. Quarta dica. Papel. Parece uma coisa simples. Muito simples, né? Papel, óbvio. Você usa frente e verso, não é óbvio. Muita gente não aceita esse tipo de reutilização. Eu faço bloquinhos com papel reciclado, sim. Não me importa, sinceramente, a opinião de pessoas que vão me ver escrevendo num verso de um papel. Essas pessoas que têm esse tipo de julgamento, de fato, não serão nem meus amigos. Para mim, o que importa é pensar que são muitas árvores que vão ser preservadas. Então, como que funciona a minha rotina? Eu tenho uma caixa de plástico dentro do meu ateliê com um adesivo, porque lá é tudo muito organizado e escrito. Papéis de rascunho. Vou colocar a foto aqui para vocês verem que eu não estou brincando. E lá, todos os dias, a minha equipe já está super adequada com esse meu jeito de trabalhar. São colocados os documentos, as coisas. A gente faz um X de caneta para a gente não confundir, depois achar que aquele documento ainda é válido. E vai colocando ali. Precisa de bloquinho de rascunho? Pega lá cinco, seis folhas, corta, crampeia. Gente, isso para mim é básico. Eu não estou falando de algo, assim, sobrenatural, não. É algo muito simples e muito óbvio, tá? Desculpa quem não pensa igual. Quinta dica que eu aplico dentro do meu ateliê. Beber água durante o dia. Isso é uma questão de saúde. Quem me conhece sabe que eu sou meio natureba, que eu adoro essas coisas. Então, eu bebo aí de dois a três litros e fica essa dica também. Uma dica pessoal para a sua saúde. Mas, sujar copo toda vez que vai. Beber água. O que vai? Demandar mais detergente para lavar aquele copo. Ou copo descartável, gente. É demais, né? Porque na mesma família do canudinho está o copinho descartável. Para que existe copo descartável nessa vida ainda? Tem coisas que eu não compreendo. Mas, enfim, eu incentivo as minhas funcionárias, as minhas colaboradoras, a minha equipe, que eu amo demais, a terem as suas próprias garrafinhas. Cada uma com a sua. Do ladinho da sua mesa, bebendo a sua água. Não tem problema se alguém vai achar chique, se alguém não vai achar chique. Nossa, ela está com a garrafinha dela. Não importa. Eu quero saber da minha colaboradora com saúde, porque ela está se hidratando e não está sujando o meio ambiente. Ah, e por falar em detergente, vou dar uma dica prática aqui. Na minha casa só entra bicarbonato e vinagre. Eu só faço a limpeza da minha casa com esses dois produtos. É muito mais barato e é maravilhoso. Um dia que vocês colocarem isso na rotina de vocês, acabou listas enormes de compra de material de limpeza no supermercado. Dá um Google aí, gente. Isso aí é outra história. E pra lavar as taças do ateliê, o que eu faço? O único detergente neutro que existe é o amarelo. Não sei se vocês sabem. Aqueles vermelhos, rosas e tudo mais. Não. Amarelo é o único neutro. Pra cada uma embalagem, você dilui em mais uma quantidade igual de água e coloca no borrifador. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ah, eu tô com o microfone, a Ju pegou pra mim. Então, olha aqui, que eu não tô mentindo. Que a Daniele não mente. E ela faz, ela mostra, ó, detergente neutro. Aqui, ó. Aqui tem o mesmo com água. É assim que eu lavo as minhas taças, que eu lavo as minhas xícaras, que eu lavo os utensílios do ateliê. Ó, como é prático. Usou aqui. Combateu o desperdício. Gastou menos dinheiro. Lavou do mesmo jeito. Sujou menos água. Gente, isso é maravilhoso. Vamos fazer uma corrente do bem. Todo mundo, pensa um pouquinho. Pensa só um pouquinho no que pode fazer. Uma ação por semana, ao longo do ano. Olha quantas ações você vai ter promovido. E a gente vai ter a nossa natureza por mais tempo. Os nossos filhos vão poder ver essa exuberância que a gente vê hoje. Não vamos ser egoísta e vamos pensar no outro. Fica aqui, então, a minha dica. Agora eu vou ali alinhavar mais um sonho de vestir, porque eu tenho que fazer vestidos. E eu não faço vestidos descartáveis. Eu faço vestidos que podem ser usados por outras pessoas. As minhas noivas podem alugar. As minhas noivas podem vender. As minhas noivas podem guardar pra filha. Porque eu faço costura de qualidade. Eu sou contra esse consumo de produtos descartáveis, né? Que você usa uma vez e a costura já desfaz. Tem um vídeo, inclusive, que eu vou colocar o link aqui do lado, falando exatamente sobre isso. Vestidos muito baratos que você compra. E você não usa, você descarta. Porque a qualidade é péssima, inclusive feito com mão de obra escrava. Porque é impossível um vestido custar aquilo, né? Sendo com valorização da mão de obra. Enfim, assunto pra mais uns 10 vídeos, pelo menos. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E espero aqui, ó, os comentários. Vão render esse assunto? Vamos! Deixa um like pra mim. Se você ainda não segue meu canal, segue. Porque isso é importante até pra eu saber que esse conteúdo tá sendo passado pras pessoas. Compartilha com quem você acha que gostaria de ter um atendimento de sucesso. Que gostaria de saber um pouco mais sobre esse assunto. E olha, vou encerrar esse vídeo com uma frase, assim, que pauta a minha vida. Que eu ouvi de uma pessoa muito querida. Sucesso não é só dinheiro. Sucesso também é o bem-estar da sua empresa. E de quem trabalha com você. Pensa nisso. Até o próximo vídeo. Desculpa quem não pensa igual. Eu tô meio brava. Tá. Será? Mas tá ótimo. Será que eu tô sendo brava demais? Não, para aí. Tô só... Você vai abrir e vai ver um borrifador com líquido amarelo dentro. Ai, gente, esse vídeo tá ficando muito... Tá ficando muito na Maria Braga. Mas eu amo. Tchau. Tchau. Tchau.